É o GM, um beat, emplacando mais um, emplacando mais um Ó, dois brinquedos, 212 VIP, tá de 10 a 0 nas presença VIP Tá com a beleza em dia, essa mocinha é a vilã do meu filme Hoje ela tá no toque, as recalcadas já fica em choque As inimigas soltou no bigode, se vê toda paga, saca do remame Então desce no chão, mostra que é disposição Tá turbinada, toda empinada, já conquistou o vilão Então desce no chão, mostra que é disposição Essa mulher turbinada, mais equipada, que carro de som Mulher cativote, sorriso perfeito, pence no nariz, tatuagem no peito Seu perfume é caro e negreira, sempre onde passa, claro, fica o cheiro Na baladeira, mais cobiçada de morena, rosa, sandália da prada Carteira de couro, ouro no pescoço, minha francesia e bem maquiada Quer ler minha mandraca né, tava comigo pra dar um dia nada Hoje eu tô ouro, hoje eu tô prata, merecedora de fé Quer ler minha mandraca né, tava comigo pra dar um dia nada Hoje eu tô ouro, hoje eu tô prata, merecedora de fé Então desce no chão, mostra que é disposição Tá turbinada, toda empinada, já conquistou o vilão Então desce no chão, mostra que é disposição Essa mulher turbinada, mais equipada, que carro de som Mulher cativote, sorriso perfeito, pence no nariz, tatuagem no peito Seu perfume é carona e negreira, sempre onde passa, claro, fica o cheiro Na baladeira, mais cobiçada de morena, rosa, sandália da prada Carteira de couro, ouro no pescoço, minha francesia e bem maquiada Quer ler minha mandraca né, tava comigo pra dar um dia nada Hoje eu tô ouro, hoje eu tô prata, merecedora de fé Quer ler minha mandraca né, tava comigo pra dar um dia nada Hoje eu tô ouro, hoje eu tô prata, merecedora de fé